Música Ando, não perdirei meus pensamentos Longe, já se vão os meus dias de paz Hoje, com a lua clara brilhando Vejo que o que eu sinto por ti é paz Quando te vi, aquilo era quase o amor Você me acelerou, me deixou desigual Chegou pra mim, me deu daqueles sinais Depois desacelerou, eu fiquei muito mais Beleza, 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 beleza